Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Eu sou iniciante no day trade e todos os dias eu posto minhas operações aqui, dando gain ou loss, eu posto todos os meus aprendizados. Então é como uma novela da vida real, eu chamo de reality do day trade. Eu opero mini índice, então se você quiser acompanhar, eu estou no começo dessa trajetória, desses aprendizados, se você quiser acompanhar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todos os dias eu posto os meus trades, então se você ativar o sininho já vai saber quando eu postei. Então essa é a gravação do dia de hoje, vou mostrar o trade de hoje, dia 28 de junho de 2022. Quem já acompanha sabe que eu gosto de operar abertura, então essa aqui é a abertura de hoje no mini índice. Eu deixei um gráfico aqui de dois minutos. Então olha, o mercado está abrindo e eu estou de olho aqui para usar o meu setup, que é um setup de abertura que eu gosto, que o pessoal, até tem muita gente que critica, acha que não tem fundamento, mas tem. Então ele abriu, estava esperando se formar um candle de força para a compra aqui, porque ele até abriu acima, com esse gap, mas não era um gap grande, então ele abriu para cima mesmo, acima das médias móveis. Ontem já foi um dia de alta, estava vendo aqui o tamanho do candle, para ver se valia a pena entrar. Então ele passou batido aqui, olha, no meio por cento, eu vi que estava que estava indo. Então eu usei a minha estratégiazinha Oco, que eu deixo preparada, que eu busco 120 pontos e eu estou testando uma... entrar com dois contratos para tentar esticar e alongar para 240 pontos. Isso é um teste, né? Porque eu fiz um planejamento para conquistar um milhão de reais, fazendo só 120 pontos. Hoje em dia eu estou revendo essa estratégia, tá? Eu tenho um vídeo lá sobre isso, eu estou revendo essa estratégia porque não é bem assim, tá? Mas isso aqui é um treinamento para mim também, para eu saber se eu tenho emocional para alongar e se a estratégia em si funcionaria para alongar, né? Então, olha, eu entrei, comprada, né? Porque fez o candle que eu estava esperando, é um candle de força. Eu entrei comprada, mas o que eu fiz? Coloquei uma ordem aqui de reversão, bem em cima de onde seria o meu stop, que seria de 120 pontos. Eu deixei uma ordem preparada para venda. Então, se reverter aqui, ele vai me estopar, meu stop nesse caso de 48 reais, porque são dois contratos e 120 pontos e imediatamente, se ele continua descendo, ele imediatamente já reverte alguma perda, né? Caso aconteça aqui. Mas ele andou, olha, e se todos os dias fossem assim, seria perfeito, tá? Eu fiz muito backtest dessa estratégia e ela funcionou muito bem. Mas desde que eu comecei a operar, né? A vida real é outra coisa, a conta real é outra coisa, né? Desde que eu comecei a operar, não deu tantas entradas como essa, como eu gostaria. E tiveram dias que até deu, e eu estopei por vários motivos, porque eu não acreditei, porque eu mexi no stop, porque eu mexi no gain, enfim. Então, hoje, eu tentei ser fiel a esse meu setup, então eu deixei lá, olha, demorou um pouquinho aqui, olha, até ameaçou descer e eu segurei a onda, olha, nem mexia no mouse. Porque se descesse, eu coloquei até, olha, eu não busquei, no caso da reversão, eu não busquei 120 pontos e 240. Eu busquei aqui, olha, R$9,00 só, só pra não fechar tão no negativo, no primeiro momento aqui, porque poderia ficar brigando nessa linha, né? Ficar lateral aqui nesse primeiro candle, né? Nesse range aqui. Mas começou a subir, eu até achei que viria até aqui 1%, porque não tinha visto nenhuma barreira aqui, nenhum suporte, nenhuma resistência que barrasse esse preço, mas ao mesmo tempo, faz já alguns dias que ele não anda nessa área, tá? Que o preço não vem pra essa área, então eu não tinha marcado nenhum suporte, nenhuma resistência aqui, olha. Meu gráfico é cheio de linha, né? E aqui não tinha. Bom, olha lá. Pegou a primeira ordem, então o que eu faço? Já tirei a reversão, porque aí eu subo o stop pro zero do segundo contrato. Então eu já tenho no bolso R$24,00, e aqui eu tô buscando mais R$48,00, que totaliza R$72,00. Olha, até eu subi um pouquinho isso aqui, porque eu tava realmente acreditando que iria até 1%. Então, ó, eu subi. Mas, nesse momento, como eu tive já algumas experiências bem traumáticas aí, de ficar tentando alongar sem muita convicção e voltar no zero, eu não tava afim de que voltasse no zero mais uma vez. Então, eu fui fiel realmente à minha estratégia. Não pus lá no 1%, que normalmente eu colocaria, eu me conheço. Mas tentei ser fiel à minha estratégia, subi de R$240,00 só pra R$285,00 aqui. Ó, aqui já teria me dado gain, já teria dado R$72,00. Ó lá, aí eu abaixei, tá vendo? Falei, não, não vou ficar. Pronto. Pessoal, esse seria o dia perfeito se fossem todos os dias assim pra mim. Porque em 6 minutos, em 6 minutos e meio, o dia já tá resolvido. E isso não tem preço, não tem preço. Porque, às vezes, eu fico aqui na frente do computador horas e eu não faço R$77,00. Então, hoje foi muito, muito bom. Porque, nossa, 6 minutos, fechei o computador, acabou. Pra mim, acabou. Já deu. Vi que o dia deu outras oportunidades, como sempre dá, né? Se você ficar olhando pra máquina, vai ficar dando oportunidade o dia inteiro. Mas, eu já fiz o meu aqui e já fiquei muito, muito feliz. Quem dera se fossem todos os dias assim. Tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido pegar também o gain hoje. E aproveita, se inscreve. E se gostou, dá um like, tá bom, pessoal? Muito obrigada, viu? Um beijo grande. Tchau! Tchau!